é do caos ao cosmo ou ao contrário? Hein, professor Kelsen? O caos ao cosmo, ao contrário é o contrário, no sentido que... Do caos à ordem, acho que essa é a nossa pergunta certa. Vamos voltar aqui. Ao cosmo, que é a ordem e a vida? Do caos à ordem? O sistema dinâmico é sempre da ordem para a desordem. Sempre da ordem para a desordem. Nós estamos nos... Está se desorganizando as coisas, professor? Essa é a pergunta. Ou está organizada? Sim. Elia Prigogine já tinha colocado isso muito claro no seu trabalho sobre a seta do tempo, é que todos os processos espontâneos vão para a degradação. O universo está se degradando. Nós estamos indo para o que nós chamamos de termodinâmica de morte entrópica do universo. Nós não sabemos quando, mas o fato é que toda vez que nós temos algum processo termodinâmico, nós temos uma diminuição, o que nós chamamos de energia útil em termos de trabalho. Então, vai chegar um momento que, é claro, não sabemos quando, se continuar assim, vai chegar um momento que todo o combustível das estrelas, eles vão se consumir, vão ser utilizados de alguma forma, em algum tipo de trabalho e, quer dizer, a capacidade universal de geração inicial na forma de trabalho vai se esgotar. Então, nesse ponto, nós dizemos que o universo chegou ao famoso Big Crush ou a morte entrópica do universo. Então, sim, todas as coisas estão se degradando. É a coisa mais comum que nós entendemos do ponto de vista da fisico-química. É que é justamente nesses processos de degradação, é que nós podemos, de alguma forma, trabalhar a mudança da matéria. Qualquer mudança que inverta a ordem, ela só o faz à custa de alguma intervenção externa na forma de trabalho. E quanto mais complexa uma molécula que você queira fazer em laboratório, algum material, maior vai ter que ser a intervenção externa na forma de trabalho. E não só um trabalho em termos energéticos, mas a aplicação energética desse trabalho, especificamente em termos de função. E aí nós teremos que falar de máquinas térmicas. Então, o universo se encaminha sempre para a degradação entrópica. Não é exatamente o caos, porque tem uma diferença entre entropia e caos. Mas para entropia, para degradação. Então, o contrário não faz sentido. Nunca fez sentido a luz da primeira, da segunda lei. A gente brinca em fisico-química que a primeira lei, primeira, segunda e terceira lei, é como se fosse um jogo de futebol. Se alguém diz assim, não, a vida veio do nada, no sentido material, da não vida. E em algum momento nós temos a presença, vamos dizer, da energia vital, que é diferente da energia que seria de um material inorgânico. E a primeira lei diz assim, olha, não se pode criar energia, não se pode destruir. Ou seja, você não vai ganhar o jogo. Você não tem como criar a vida da não vida. Você vai perder. E aí vem a segunda lei, e ela chuta o pau da barraca. Ela diz, olha, você não só não vai ganhar o jogo, você não vai nem empatar. Porque toda energia que tem no universo, somente uma pequena parte, você pode utilizar para a falta de trabalho. E todo o excedente, você vai jogar na forma de calor. E o calor aí, ele não vai produzir sistemas altamente ordenados. Você não vai ganhar o jogo, você não vai nem empatar. A terceira lei, ela chega a dizer, brincando, né, que eu não sei nem que jogo eu estou jogando, porque não sei nem o que é o zero absoluto. Então, na primeira você não deu, e na segunda você não empata. Na terceira você não sabe o que você está jogando. Então, não tem como vir da entropia para a ordem. É sempre o contrário. Temos, então, o primeiro gol aí, né? Primeiro placar está 1x0 para o contrário, né? Ou ao contrário, ou ao contrário. Muito bem. Professor Adalto Lourenço, o universo do caos à ordem, a vida do caos à ordem, ou seria o contrário? O que é que o senhor acha? Concluindo aí a nossa liga de hoje. Olha, uma coisa que... Eu gostaria de dar um exemplo bem prático. Gasolina não fez o carro. A gasolina é usada para o carro funcionar. E, infelizmente, os naturalistas acham que gasolina faz carro. E a coisa não funciona desse jeito. É a mesma coisa com o nosso programador, o que ele tem dito. É você pegar, por exemplo, pegar um DOS, aquele sistema operacional de 1980, a bolinha lá, pega o sistema DOS, grava esse sistema num DVD, deixa o DVD no sol e na chuva, e daqui a alguns milhões de anos você vai pegar o seu DVD, colocar no computador, e aquele DOS teria virado Windows 11. Isso não faz sentido. Ou seja, o que nós temos visto é que não tem como o desorganizado virar organizado. Seja qual for o exemplo que você quiser. Você compra uma roupa, a roupa tem que estar boa, nova, para você usar, ela vai ficar velha, com o passar do tempo, vai rasgar e tudo mais. Se você compra um carro novo, com o passar do tempo, na verdade, ele vai ficar velho, vai parar de funcionar, as peças vão quebrar. Esse é o que o Kelson acabou de dizer, justamente isso. A tendência de qualquer coisa, qualquer, deixada por conta própria, não é de ter um aumento de complexidade, mas uma diminuição de complexidade. E o grande problema das pessoas, e estou vendo aí o Célio, está fazendo um comentário muito bom, que é um negócio muito interessante, que os evolucionistas, os naturalistas, de forma geral, eles falam muito da origem do hardware, mas eles até o presente momento, não nos mostraram, ou não falaram nada a respeito da origem do software. São duas coisas distintas. Você pode ter mutações, entre aspas, que fariam uma boa pata, virar uma boa asa, mas e o software para fazer esse negócio voar? Ou seja, de onde veio o software? Você pode ter a asa, mas se você não tiver software para voar, você não vai voar. O Talibã, por exemplo, está com vários helicópteros americanos lá e tudo mais. A pergunta é se eles não aprenderem, se eles vão fazer aquelas máquinas voar. Percebe? Tem que ter conhecimento, tem que ter a capacidade. Então, os dois aspectos que nós trabalhamos, bem específicos, se olhamos a parte física do universo, obviamente, por conta própria, ela não iria criar as estruturas complexas, complexas e funcionais que nós vemos. Impossível isso. E eu não estou dizendo isso por questão de fé, é por questão de ciência, a ciência fala isso. A primeira, a segunda, a terceira lei, a lei zero da termodinâmica, elas falam isso, não tem como escapar. O Carlson colocou isso de uma forma espetacular aí. E o programador tem colocado de uma forma espetacular também que vida também não vai acontecer isso. Ou seja, não somente a questão de não ter condição de acontecer, mas tudo isso aponta para uma única possibilidade. A possibilidade é que tem que ter algo que trouxe tudo isso a existência completo, complexo e perfeitamente funcional, como a gente está vendo. Agora, seria isso algo religioso? Pergunta que é bem interessante. A resposta é não. Por exemplo, eu estou aqui com, usando o meu earbuds da Apple. Você acredita que está aqui? Teria surgido espontaneamente? Claro que não. Agora, o fato de eu aceitar que eles foram criados me torna religioso? Claro que não. É uma questão de óbvio. o óbvio faz com que eu veja que isso aqui foi criado. Ou seja, eu não sou religioso por causa disso. Eu olho esse universo complexo, totalmente funcional e tudo mais, foi criado. Ah, você é religioso. Não, eu sou físico. É por isso que eu sei que eles foram criados.